A esquerda ou a reta? Esse que ele falou que é o buraco. Desce. Vamos lá para o João da Areia. Aí, Gabi. Oi. Tá de sacanagem. Ai, 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 ai. Só porque eu não consigo girar direito. Tem uma palestra. Para lá, para a parte de baixo. Pega para ele. É. Aqui o matinho é quem toma multa. Melhor passar reto e pegar em cima. Ó. Legal. Pronto. Aê, Gabi. Andamos no buraco da aeronáutica. Vamos botar o biquíni.